Não faça do amor, querida, o brinquedo Não sonhe de um coração que ama tanto Respeite ao menos de quem ama o sentimento Porque a má praia é o maior tormento Que transforma o lindo sonho em desencanto Não cause a um coração tanto tormento Não deixe um sincero amor por mil amores Quem joga rosas perfumadas em seu caminho Somente em troca recebe os espios Vamos por recompensa, ele manda a flor Foi eu que joguei aos seus pés toda a minha vida Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor Agora é como recompensa Eu choro, querida, lágrima sentida Perdi a partida e recebi da vida Um troféu de dor Agora é como recompensa Eu choro, querida, lágrima sentida Perdi a partida e recebi da vida Um troféu de dor Por isso eu não creio mais no amor sincero Se toda a minha vida foi sincera e foi comigo Eu joguei, eu jogo rico Fui bom jogador Mas fui capazado No jogo do amor Meu aniversário Era meu amigo Foi eu que joguei aos seus pés toda a minha vida Foi eu que pus em suas mãos todo o meu amor Agora é como recompensa Eu choro, querida, lágrima sentida Perdi a partida e recebi da vida Um troféu de dor Foi eu acho, querida, lágrima sentida